Um dia criado pelo Senhor, eu tenho uma grata satisfação em cumprimentar a você. Mas é a você mesmo, com a paz bendita e graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina pelos séculos e dos séculos. Diga amém! Pois bem, e identificar o hino de número 151 da Hárapa Cristã, digamos que a primeira e terceira estrofe é acompanhada do seu respectivo coro, e quero deixar antes aqui dois versículos exalados em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 3, que diz Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Glórias, pois a Ele eternamente. Amém! Pois bem, vamos ao hino, né? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim, Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir, Vem se me dê louvores e gozo pra Te servir, Fala-me suavemente, fala com muito amor, Vem sendo para sempre, Vem sendo para sempre, Vem sendo para sempre, Livre de em vigor, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouve Tua voz, Eu quero, Se neste mesmo som, Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade, E a Tua santa creio, Deixa-me gloriar-te, Quero a Ti louvar, Canta alegremente, E sempre em Ti honrar, Fala-me suavemente, Fala com muito amor, Vem sendo para sempre, Sempre em ti, Em cor, Fala-me cada dia, Sempre em terno tom, Ouve Tua voz, Eu quero, Em este mesmo som, Amém? Glórias a Deus! Então se você gostou desse vídeo, Dê um like abaixo, Compartilhe, Inscreva-se, E faça valer, E compartilhar, Para que muitos alcancem, Essas maravilhas, Esses louvores, Que realmente agradecem, Ao nome de Jesus Cristo, Que muitos sejam tocados, Através das palavras, Inseridas nesta música, Desse louvor, Abençoado para a glória de Deus, Fica na paz do Senhor!